Você entrou na minha vida, como uma estrela da manhã, como uma joia preferida, minha flor de flamboião. Foi como chuva passageira, no inverno da ilusão, joel apagando a poeira, e de repente fez verão. Foi como chuva passageira, no inverno da ilusão, joel apagando a poeira, e de repente fez verão. Pura como a natureza, linda como a cor do mar, tem um encanto de sereia, tem um brilho no olhar. É como a noite enluarada, é como estrelas lá no céu, como cantada a passarada, o meu gostoso pão de mel. É como a noite enluarada, é como estrelas lá no céu, como cantada a passarada, o meu gostoso pão de mel. Tô no beco sem saída, já não sei pra onde vou, me entreguei a minha vida, me perdi de tanto amor. Já não sei mais o que fazer, pra você poder me amar, abre os braços, vem correndo, que eu estou a te esperar. Eu não sei mais o que fazer, pra você poder me amar, abre os braços, vem correndo, que eu estou a te esperar.